Fala meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a segunda edição do nosso Giro de Notícias desta sexta-feira, trazendo na noite desta sexta o resumão de tudo o que aconteceu aí durante o dia no Vasco da Gama, as principais notícias, as principais informações. Então se você, assim como eu, for torcedor do maior clube do mundo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, deixa logo o seu like nesse vídeo. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, estamos aí buscando os 100 mil inscritos aqui no canal. Bom, hoje vai ser rapidinho, vamos aqui só trocar uma ideia das principais notícias do dia no Vasco da Gama, o vídeo começa depois da vinheta, roda aí. Opa, bora lá então, começando aqui mais um vídeo, lembrando que amanhã tem Vasco, hein? Amanhã tem jogo treino do Vasco contra o Macaé, mais uma oportunidade da gente ver o time do Ramon Menezes em campo, enfrentando aí um adversário que estava na primeira divisão do Campeonato Carioca. Óbvio que é um adversário muito fraco, né? Se for comparar aí com o nível de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas é um teste importante aí pra gente mais uma vez ver como o time do treinador Ramon se comporta dentro de campo. Até agora, todas as partidas agradaram, né? As vitórias sobre o Madureira e o próprio Macaé no Campeonato Carioca, e também no jogo treino que o Vasco goleou o Porto Velho por 5x0. Vamos ver amanhã com transmissão da Vasco TV como o Vasco vai se apresentar e se teremos mais uma goleada, né? A expectativa é essa. Jogo treino é aí pra todo mundo fazer gol, pra todo mundo brincar, todo mundo se divertir e o torcedor também se divertir. Horário, 10 horas da manhã. Sábado, 10 da manhã. Horário cruel, né? O trabalhador ali quer o final de semana pra descansar, 10 horas da manhã, acordar cedo, mas dá aquela moralzinha lá pra Vasco TV, narração do meu amigo André Marques, comentários aí de Carlos Gregório Júnior. Vamos buscar esse 1 milhão de inscritos lá na Vasco TV e a transmissão de amanhã vai ser importante pra isso também. Amanhã, 10 horas da manhã. Sábado, né? Se você já estiver assistindo esse vídeo aqui no sábado, é hoje, 10 horas da manhã, Vasco e Macaé, na nossa querida Vasco TV. Rapaz, já que a gente tá falando de Vasco TV aqui, vou passar rapidinho numa coisa que eu notei hoje, que é muito interessante, na moral mesmo. É, hoje o PSG realizou também um amistoso. O PSG tá se preparando lá pra poder disputar a Champions League, né? A fase final da Champions League. E o PSG transmitiu ao vivo seu amistoso na TV oficial do clube. E aí você espera, caraca, o PSG tem mais de 2 milhões de inscritos lá na TV dele, vai bombar essa transmissão. E, cara, o pico de audiência da transmissão do PSG, vai estar até passando aí um print, foi ali de mais ou menos 53 mil pessoas assistindo. 53 mil telespectadores assistindo o jogo treino do PSG. Ou seja, o jogo treino do Vasco contra o Porto Velho de Roraima, teve picos ali de 90 mil, né? 90 mil pessoas assistiram, e agora lá no YouTube tem mais de 500 mil visualizações. Então, um jogo treino com Bastos e Bruno César, meu amigo, deu mais audiência do que Neymar e Mbappé. Isso mostra o tamanho da força da torcida do Vasco. A gente engaja em qualquer coisa. A gente bota aí 90 mil, quase 100 mil pessoas, para assistir um jogo treino contra o Porto Velho de Roraima, para assistir Bastos e Bruno César em campo. E é isso mesmo, é isso que a gente gosta, é isso que a gente quer ver. O PSG lá com Mbappé, Neymar, enfim, vários astros do futebol mundial, não coloca um número desse. Então, a gente tem que dar, sim, importância para o engajamento da torcida do Vasco, que é sensacional. Vocês estão de parabéns, meu amigo, e eu tenho certeza que a gente vai bater esse 1 milhão de inscritos lá na Vasco TV o mais rápido possível. Então é isso, hein, se você não for inscrito lá na Vasco TV, se inscreva, é importante a sua inscrição lá. Bom, vamos falar de reforços, então? Fim da novela, hein, reforços confirmados, porque Marcelo Alves e Igor Catatal, a dupla lá do Madureira, foram aprovados nos exames médicos, e já são jogadores do clube de regatas Vasco da Gama. Passaram nos exames médicos, então já vão começar aí a treinar junto com seus companheiros, inclusive o staff do Marcelo Alves, né, a sua assessoria de imprensa, já fez até arte do jogador com a camisa do Vasco da Gama. Então, Marcelo Alves e Igor Catatal já são jogadores do clube de regatas Vasco da Gama. E fica aqui o meu desejo de boa sorte para o Igor Catatal e também para o Marcelo Alves, dois jogadores aí que vêm em time de menor expressão, estão aí buscando se consolidar na carreira, então tenho certeza que vão tentar agarrar essa oportunidade aí da melhor forma possível. Boa sorte para os dois e que eles consigam aí dar muitas alegrias ao torcedor do Vasco da Gama. É óbvio que quando o Vasco contrata jogador de time de menor expressão, a gente fica desconfiado, mas dentro de campo eles podem aí mudar essa visão. Boa sorte, Marcelo Alves. Boa sorte também, Igor Catatal. Mudando o assunto aqui agora, mas nem tanto porque o assunto ainda é reforços, a gente sabe que o Vasco procura um lateral esquerdo, né? Talvez seja a maior carência do elenco do Vasco hoje, seja a lateral esquerda, porque o Henrique, a torcida já não tem mais aquela paciência com o Henrique, ele já está aí muitos anos no Vasco, não conseguiu corresponder, então é uma posição muito carente que o Vasco procura. E recentemente, um nome que foi especulado foi do lateral esquerdo que se destacou no Campeonato Carioca, o Luiz Paulo do Volta Redonda. O jogador teve o seu nome ligado ao Vasco da Gama, as informações eram de que o Vasco tentaria fazer com ele a mesma coisa que fez com o Igor Catatal e Marcelo Alves, trazer o lateral Luiz Paulo por empréstimo. O Vasco tinha esse interesse, né? Em dar uma oportunidade para o Luiz Paulo, trazer esse jogador aí, garimpar mais um jogador que se destacou no Campeonato Estadual, mas, por enquanto, aqui é o Detetives Vascaíno, meu amigo Marquinhos, que é muito competente, ele entrou lá em contato com o staff do Luiz Paulo e também com o staff do Volta Redonda e, segundo eles, até o momento, não chegou nenhuma proposta do Vasco pelo lateral esquerdo do Volta Redonda, Luiz Paulo, que fez um bom Campeonato Carioca, tá? Um menino bom de bola, eu acho que valia sim essa aposta no lateral do Volta Redonda. E lateral esquerda, meu amigo, é um problema hoje no futebol brasileiro. Se você for ver aqui, pegar os times de primeira divisão, é muito raro ter um time que tenha um lateral ali que realmente agrade o torcedor. Tá difícil encontrar um lateral esquerdo no mercado. E informação quentinha aqui de última hora, hein? O Vasco anunciou nas suas redes sociais mais um detalhe do novo uniforme da capa. O clube fez um textinho lá e anunciou que o meião listrado está de volta com os uniformes da capa. Vamos aqui à postagem do Vasco da Gama. Nós sabemos que ele fez falta. Também sentimos muitas saudades deste meião. Ele voltou e não conseguimos segurar essa notícia até o dia do lançamento. Dia 3 de agosto, tem mais. Esperamos por vocês. Então, ó, tá aí na sua tela aparecendo o meião listrado, mais um detalhe aí deste uniforme da capa que eu tenho certeza que vai ficar sensacional. Tô numa expectativa aqui gigantesca. Gostaram desse novo detalhe do uniforme da capa? Meião anunciado. A gente quer saber mesmo da camisa, né? Que seja logo anunciada também essa camisa que a gente tá muito curioso. E eu vou ficando por aqui, meus amigos. Essa foi a segunda edição do nosso giro de notícias desta sexta-feira. Volto amanhã, depois do jogo treino do Vasco da Gama pra poder comentar o resultado da minha análise e comentar também sobre a transmissão da Vasco TV. Então, ó, encontro marcado amanhã depois de Vasco e Macaé. Te espero aqui no canal. Espero também que você assista essa partida na Vasco TV pra aumentar aí e ajudar no engajamento da nossa TV oficial do nosso clube do coração. Tamo junto. Saudações às caínas. Isso aqui é Vasco. Até a próxima. Fui!